Desde a corrida do ouro da Austrália em 1851, quase 2.500 toneladas de ouro foram descobertas no Triângulo de Ouro em Vitória. Os geólogos calculam que ainda há milhões de toneladas no solo. Você trouxe a gente pro meio do nada, hein? Foi por um bom motivo. Me ajuda a tirar isso do carro? Que negócio é esse? Oh, meu Deus! Foi aqui que encontraram a pepita Welcome Stranger. É a maior pepita de ouro do mundo. Ela é monstruosa. Isso é ouro maciço? Não, isso é uma réplica, mas é uma réplica exata. A pepita era desse tamanho. Que loucura. Não é demais? Fred, coloca isso no capô. Você consegue pegar sozinho. Eu vou forrar o capô. Meu Deus, olha só. Puxa o pano, puxa o pano. É monstruosa. É impressionante, né? Nossa. Imagina encontrar esse negócio. Claro que essa região já foi explorada, mas Vitória é famosa pelas pepitas grandes. Tem muitas oportunidades. A pepita original foi fundida em barras de ouro, que hoje valeriam quase 3 milhões de dólares. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Vamos correr atrás desse ouro. E qual é o plano? Eu espero encontrar algum terreno bom para prospectar. Eu marquei com um homem chamado Raymo. Ele quer mostrar uns poços antigos de mineração. E eu preciso de outro favor. Será que você consegue arrumar um tromel de teste ou uma planta de lavagem pequena? Tá bom. Entre uns 8, 10 mil? Eu tenho alguns contatos. A gente pode tentar comprar uma planta. Justifique seu salário. Beleza. Ah, perfeito. Muito obrigada. Você encontrou alguma planta? É, mas a gente precisa examinar bem o tromel para ver se está funcionando. Fred e Tyler estão na cidade de Balará para checar um tromel à venda. Você é o Gavin? Sou eu. Tudo bem? Eu sou o Fred. Prazer. Prazer, Fred. Eu sou a Tyler. Prazer. Tudo bem, Tyler? Fala um pouco mais sobre esse tromel. Tudo bem. Esse tem um motor diesel de 7 cavalos. Legal. Qual é a taxa de recuperação? Mais ou menos 95%. Tudo isso não é nada a mão. Com certeza. E quanto é que você está pedindo nele? Esse tromel é novo. E eu estou pedindo 12 mil por ele. É, o nosso orçamento não chega tanto. Tyler e Fred possuem um orçamento de 10 mil dólares australianos para comprar um tromel para a jornada pelo país. Aceita 10 mil em dinheiro? Não, não posso fazer por menos de 12 mil. E aquele ali? Aquele tromel está à venda por 10 mil. A gente pode ligar para ver? Se você quiser, é claro. Eu quero ver se funciona bem. Isso é normal? É, não. O tanque de combustível está aberto. É, sei não. Quantos anos ele tem? Ele deve ter uns dois anos. E mais ou menos umas 100 horas de operação. A gente pode conversar um pouco? Dá vontade. E aí, o que você acha? Bom, a minha preocupação é que esse tromel velho não é, sei lá, tão confiável assim. Eu preferia levar uma planta nova para o Parker, em vez dessa aí, mas a gente não tem muita opção, né? Você conhece outro tromel à venda? Não. Vamos ver se ele abaixa o preço. Então, Gavin. Essa planta aí é mais velha. É. Por uma máquina assim, eu não posso pagar mais do que 7 mil. Olha, eu te dou um desconto. O que acha de 9 mil? 9? Eu te dou 8. 8 mil em dinheiro. Ah, sei lá. Vai, Gavin. Olha só, eu vou te dar uma chance. Eu vendo por 8 mil, só para ajudar vocês. Valeu, obrigada. Não tem de quê. Boa sorte. Obrigado. Obrigado a vocês. Aí, a gente conseguiu um tromel. Nós compramos a planta mais barata, não teve jeito. E ela vai enfrentar uma viagem de 10 mil quilômetros. Então, é meio arriscado, mas é um risco que a gente tem que correr.